O teu amor não é uma mentira Que a minha vaidade quer E o meu poesia de cego Você não pode ver Não pode ver que no meu mundo Um troço qual quer morrer Num corte lento e profundo Entre você e eu O nosso amor a gente tenta Pra se distrair Enquanto acaba a gente pensa Querendo que existiu O nosso amor a gente inventa Inventa O nosso amor a gente inventa Te ver não é mais tão bacana Quanto a semana passada Você nem arrumou a cama Parece que fugiu de casa Mas ficou tudo fora do lugar Café sem açúcar Dança sem par Você podia ao menos me contar Uma história romântica O nosso amor a gente inventa Pra se distrair Enquanto Enquanto acaba a gente pensa Querendo que existiu Quero nunca existiu Nunca existiu Nunca existiu Nunca existiu Não tem Forte Caro o nosso amor a gente inventa O nosso amor a gente inventa Inventa O nosso amor a gente inventa Conforme a gente inventa Valeu moçada! Até mais!